salve galera eu sou o rodrigo e sejam bem vindos ao canal rag pessoal vamos começando mais um final de semana de vídeos aqui no canal e começamos aí com a game play dos inscritos nesse final de semana e nós temos três pedidos que vão ser atendidos aqui no canal rag começando com o pedido do anderson rodrigues ele pediu uma game play na dlc iberia um iveco highway rag então pessoal como ele não escolheu o reboque o que eu fiz eu coloquei baixei aí na internet essa skin camuflada que é uma skin que serve para todos para qualquer caminhão você ativa ela no gerenciador e ela deixa qualquer caminhão do jogo com a pintura do exército e aí eu estou usando aqui o pack de reboques militares do jazz cat isso aqui é o tanque m 551 sheridan que a carga que a gente vai transportar de évora né em portugal então ele vai atravessar aqui uma duas três quatro quatro cinco seis cidades da dlc iberia e o destino final é aqui na cidade de dresden na alemanha eu vou tocar um trecho da viagem para vocês beleza pessoal os modos utilizados estarão na descrição do vídeo lembrando também a vocês que que deseja ter o seu pedido também atendido aqui no canal rag é muito simples o procedimento basta deixar o seu pedido em comentário de vídeo é na inbox da página do canal no facebook ou através do direct do instagram escolha seu mapa se quiser escolher a rota também pode caminhão e reboque que dentro do possível o canal rag estará atendendo você ok gostaria também de como sempre deixar aí o meu salve para todo o público do canal rag aí inscritos e seguidores das redes sociais bom pessoal espero que vocês gostem do próximo vídeo espero que o anderson fique satisfeito com o pedido dele então eu vou silenciar meu áudio agora e vou deixar vocês aí com a game play beleza galera até o próximo vídeo tchau ee Vamos lá. 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 Vamos lá.